Capricórnio, a semana em planos, ideias e sonhos privilegiados, já que a sua criatividade, a sua determinação, sagacidade e a sua intuição estão on. E com sua energia no 220 após quinta-feira, pode esperar muita coisa boa chegando aí, Caprica. Dinheiro, daqui até o quinto dia útil, a única diversão que cabe no seu orçamento é fofoca? Nada disso. Vem chegando uma energia boa aí para fazer eventos, vendas, enfim, dar os seus bônus para ganhar um extra, né? No amor, tudo indica que o desejo de grudar em um outro corvinho vai ficar on e guiar as suas ações, hein? Pode rolar flashback também, tá? E como tende a idealizar um pouco, cautela para não levar gato por lebre. Os números são 32, 15 e 24, a cor é verde.